Sejam todos bem-vindos à NECA dos Retrogames em São Paulo. É a nova loja aqui do Pereira Retrogames. Olha só o tamanho e, sério, é insano, cara. A gente tava se divertindo aqui, os caras fingindo que tão trabalhando aí, ó. Ô, Pereira, vamos fazer serviço aí, pô. Apresentar a loja aqui pra galera. E aí, beleza, gente? Dá um salve aí, dá um salve aí. E aí, pessoal, tudo bom? Esse é o cara que dança nas lives lá. Tem isso, né? Eu sei lá, não. E aí, Pireirita, dá um salve pra galera aí. Um salve pra galera aí, ó. Um tapa na pata do coelho. Obrigadão por me receber aí, a loja do Wesley Safadão dos Games aí, cara. Os caras tão jogando aqui, porque é livre, né, pra poder jogar aqui, né? Aqui cê vem e joga aqui tranquilamente o Super Nintendo, aqui, ó. Dois controles sem fio, coisa linda, coisa bela. Ah, é legal mesmo. Acabei de apanhar, igual, coitado. Apanhei muito pro Pereira, muito viciado, cara. Mas vem cá, galera, deixa eu mostrar pra vocês o meu xodó. Olha só, aqui tem toda uma seção de Nintendo. E a loja inteira, ela tá dividida por quadr... Nossa, quadrantes, eu quero muito ver. Será que eu posso abrir aqui? Será que Pereira vai brigar comigo? Pereira, eu vou abrir aqui, hein? Vou fazer bagunça aqui. Ah, é muito bom isso, né? Os caras recebem a gente, a gente chegou depois do horário aqui. É bom que eu não tenho nem cliente aqui, só pra eu poder fazer bagunça. Ai, olha esse amigo, esse amigo, mano, pelo amor de Deus. É um amigo dos 30 anos do Super Mario, cara. Que lindo. Ah, eu acho que o Pereira não vai sentir falta. Brincadeira, brincadeira. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu xodó, porque vocês sabem que o Gamecube, ele fez parte da minha vida. E esse aqui é o Gamecube laranjado, que só teve o exclusivo do Japão. E ele vem com o Game Boy Player. Posso fazer um unboxing aqui, Pereira? Pode? Ih, caraca, a gente tá com a moral aqui hoje. Ih, tá vendendo, tá vendendo, não é mesmo? Tá vendendo aí, se eu não comprar hoje, hein? Porque eu fiquei arrependido que eu fui pro Japão, encontrei um desse aqui lá e não comprei. Ó, deixa eu abrir aqui com muito cuidado. Ô, vem até com brinde, cara. Que bonitinho, vem o chaveirinho aqui, que o Pereira preparou pra galera. Deixa eu colocar aqui do lado. Cara, isso aqui é que é um show. Olha, o manual, cara. Manualzinho, tudo em japonês. Olha que da hora. Caraca, olha só, gente. É o Gamecube mais lindo que tem, é esse laranja. Maravilhoso, cara. Exclusivo do Japão. E aí, esse aqui, se a gente pega e coloca a Game Boy Player aqui embaixo, olha só o controlinho, mano. Olha que lindo, o controlinho. Que coisa linda. De Deus. Nossa, tá novinho, hein? Analógico novinho, cara. E aqui, o Game Boy Player. Esse aqui era o Nintendo Switch, tá? Esse é o precursor do Nintendo Switch. Primeiro porque o Gamecube, ele foi o primeiro videogame portátil da Nintendo, né? Você vê que ele tem uma alça. Se tem alça, é portátil. E aí, você encaixava o Game Boy Player embaixo dele. E aqui vem a caixinha japonesa, né? Das coisas de Gamecube. Era pequenininha desse jeito. E aí, você encaixa ele embaixo do Gamecube. E ele vira uma dock pro Gamecube entrar. Cara, eu não vou nem me atrever a fazer isso aqui agora. Porque a gente não vai montar mesmo. Mas tá aqui, ó. Gamecube com Game Boy Player. Eu não acredito que eu tô fazendo fazer um unboxing disso aqui. No canal, obrigado, Pereira. Deixa eu te dar mais um abraço aqui, cara. Obrigado. Obrigado. E aqui tem as TVs Tubão, né? Ali, ó. Uma caixa Double Dash rodando. E tem um véia de guerra aqui que é muito bom, cara. Aqui, ó. Monitorzinho. Portátil. Tubão. E o Super Nintendo. Esse é guerreiro, hein? Pereira, esse aqui é guerreiro, mano. E a fitinha tá assurrada, coitado. Esse aqui é véia de guerra mesmo. E tá funcionando, mano. Esse aqui, ó. Se a gente colocar, apertar o botão, a gente joga o Donkey Kong 2. Que é o segundo melhor do King Kong, né? O primeiro sendo o primeiro melhor. Tá sendo polêmico aqui, porque todo mundo prefere o dois. Mas eu sou o único que prefere o primeiro. E tá aqui, ó. Funcionando direitinho. Pode vir aqui, tranquila, se jogar. É na rua... Avenida Ipiranga, 877, sala 31. De segunda a sexta, das 9 às 18. Sábado, das 9 às 15. Ainda fiz o merchan aí, ó. E tem live, né? Tá precisando de fazer live direto. A live tá ali, ó. Ó que menino bonito na televisão ali, ó. Vou deixar aqui na live pra quem quiser acompanhar as lives lá do Pereira. Vamos garimpar um pouquinho mais? As fitinhas originais, eu adoro que o Pereira, ele é bem... Ele tem um monte de coisa japonesa original mesmo. Como, por exemplo, esse Super Mario Bros. 1, 2 e 3. É Super Mario All Stars, o japonês, né, Pereira? Esse aqui eu não tenho nem coragem de abrir, cara. Será que eu tenho coragem de abrir? Eu acho que o Pereira me... Pode abrir, aproveita. Pode abrir, aproveita? Pode? Parcelamos. Com muito cuidado. Parcela pra mim. Vou ter que levar. Quebrou, levou, né? Quebrou, pagou. Deixa eu abrir com muito cuidado, que esse aqui, ele com certeza vai pra casa de algum colecionador que vai ter mais cuidado com ele do que eu jamais poderia ter. Olha que coisa linda, gente. E o cheirinho? Deixa eu sentir o cheirinho. Aumentou o valor agora. Aumentou o valor agora. Tá aqui, ó. Tocado pelo coelho no japonês. Ô, Pereira, eu vou dar um presente pra você. Eu vou assinar essa... O Pereira sofrendo faz isso. Vamos abrir aqui. Olha que coisa linda, mano. Não, sério, muito caprichadinho. Eu gosto que tá tudo bem conservadinho. Olha o manualzinho japonês, cara. Olha que legal. Unboxing. Muitos unboxings especiais aqui. Olha que lindo. Que isso. Super Famicom. O manualzinho, ele é nem sanfona os japoneses, cara. Muito daorinha. Tem muita coisa lá. É bem comum, na verdade. É tipo de folheto sanfona lá no Japão. Muito legal essas coisas aqui de decoração, ó. O Kirby que o Pereira, ele deu pra Mari, né? No caso, era parecido com aquele ali. Bem feitinho, bem feito à mão mesmo. Você vende o Game Boy Player separado, Pereira? Este, estou interessado. Talvez eu saia daqui com o Game Boy Player novo. Porque eu não tenho, nunca tive. De verdade. Então aqui tem todas as gerações de Nintendo, né, Pereira? Tem... Aqui a gente tem desde os primórdios, que é esses caras aqui, ó. Quer ver, ó. Mostra pra nós, mostra pra nós. Você sabe o que é esse daqui, ó? Olha aí, cara. Esse é um pocket size, né? Um Game Watch. Os primeirão mesmo aqui, assim. E aí vai chegando a geração até a nova, que é o Switch, né? Então a gente tem desde o Retro, os cartuchos antigos de Game Boy. De Super Nintendo. Vamos falar... Os concorrentes não podem, né? Só Nintendo hoje, né? Pode. Tem tudo, tem tudo. Aqui a gente é fã de games. Playstation e Xbox é ruim, mas aqui estamos todos os fãs de game. Cadê ele? Eu tenho Playstation e Xbox também. Aquela ilha ali, ó. A ilha proibida. Jamais cruze aquele... A ilha proibida, ó. Se eu entrar aqui, vamos ver. Vamos ver se eu sou... Se eu tô invadindo tudo aqui, cara. Vou invadir aqui, ó. Caraca, tem um campo de força. Eu não consigo entrar aqui. O legal é que, assim, você... Se eu ficar em silêncio, ó... Eu preciso de comer. Aí se eu começar a falar... Não, tô cheio de fome. Aí eu fico em silêncio. Toda vez que eu quero ficar fazendo isso, rapaz. Aí começa a falar... Mas vai cair na porrada, eu não vou negar pra tu, não, hein? É detector de sonista. O falso nintendista que você tá falando aqui, ele tá detectando. A Sony fica reagindo, entendeu? Aí, Pereira, você tem o Super Nintendo também, Nintendo DS. A galera que estiver procurando jogos de DS, porque acabou, né, mano? Não vende mais, nem na e-shop. Jogos de Wii U, de 3DS, você tem aqui? Tem uma torre especializada nisso aqui, ó. Caraca, nem... Meu foco tava tão... Eu sou tão maluco do GameCube que eu não tinha reparado, na verdade. Tem tudo que é jogo de 3DS aqui. Olha que legal, mano. Tem até um jogo japonês aqui, edição especial. Que da hora. Olha só esse aqui. Dragon 3 Code VF Zero. Ó, esse aqui eu separei porque era meu xodó. Essa é a versão europeia, né? Que vinha com o Final Fantasy Crystal Chronicles. E vinha com aquele cabinho do Game Boy Advance, cara. Ó, uma coisa que é legal, que o pessoal não sabia, é que na caixa europeia você abre, e é diferente essa parte de dentro aqui. Você pode abrir pra mim esse aqui, Pereira, por favor? Ó, a caixa é diferente. Olha só a europeia, como ela é, sei lá, mais fosca. Tem esse negócio aqui que é tipo um hexágono, né? É diferente da capa americana, que é redondinha, que a gente conhece. Essa é americana, né? Ou é japonesa? Não, a japonesa é pequenininha, tô viajando. Ó, esse é o bebinho aqui, eu já mostrei pra vocês lá no canal. Lindo, lindo, lindo demais. Tem uma bebinha original também do Link, de Smash. Boniteza. Cara, eu sou louco por esse aqui, que o Bulbasauro e o Ivysauro, eles são lindos. Eu não sou tão fã do Venossauro. Se ele é cancelado hoje, talvez. Mas o Ivysauro, ele é lindo, eu amo ele, muito mesmo. Ó, tem os joguinhos aqui de Mega Drive também. Mega Drive Master System, mais antigo, né? Caraca, é mesmo. Nossa, que nostalgia, olhar essas fitinhas aqui, cara. Tira uma pra mim aí, Pereira, qualquer uma aí. Ah, o Alex Kidd. Nossa, mano, olha só isso. Que belezinha isso aqui, cara. E você, ó, o cara tem silêncio aqui, mas esse aqui é o maior nintendista que tem aqui nessa loja. Isso aí. Representando a nossa honra aqui, né? Isso aí. Fala seu nome aí pra galera. É Felipe. Manda um salve aí pros nintendistas. Um salve pros nintendistas aí do canal. Aí sim, mano. Pô, obrigado por receber a gente. Valeu, cara. Pra me juntar. Que bonito. Esse Game Boy aqui eu não conhecia. Game Station? Esse Game Boy é original, amigo. Ah, você fez a customização aqui, cara. Deixa eu pegar ele. Ó, olha que lindo. Eu fico maluco com essas customizações assim, mano. Maluco. Muito legal. Deixa eu pegar esse Pocket aqui, que o Pocket é um ponto fraco, meu. Nossa, cara. Esse aqui tá com a telinha em VS? Será que dá pra ligar? Será que tá com a bateria? Tá sem a pilha. Ah, tá sem a pilha. A culpa é do Lininha. Esse aqui é o original, ó. A telinha é o original esse aqui, né? Olha que coisa linda. Será que é coisa de velho gostar de videogame antigo? Não é. Por que o Lipe? Não, o Pipo. Um beijo pro Pipo aí, ó. Cliente do Pereira também nas lives lá, o Pipo. Meu sobrinho. Meu sobrinho, cliente do Pereira. A gente veio aqui e ele é, gosta, fã de retro games. Tem criança aqui na loja que entende mais de retro que a gente, sabia? Vem cá, amor. Quero ver essa parte. Olha que bonito. Ó, bagunça aqui. Não, invadi, ué. Mas isso aqui é uma bancada raiz, né? Né? Nutella, né? Não, bancada raiz. Tá bem bagunçado. Você faz, então, manutenção de GameCube. Isso. Esse GameCube aqui não está valendo, ó, né? E a gente chegou aqui e fez o bichinho funcionar aqui, sensacional aí. Manutenção de Game Boy faz? Faz também. DS, DS. DS também. Nintendo Switch com a tela estragada? Também. Faz mesmo? É o paraiso do Nintendista aqui, ó. Nintendo Switch com a Super Aquecimento? Fazemos também. Nintendo Switch com Drift? Também. Com edição especial do Nintendo Switch que tá com Drift? Esse também. Caraca, moleque. Aí, isso é muito bom, mano. Muitas pessoas procuram. Switch Lite. Também fazemos. Tela, tela do Switch Lite. Trocamos também. Caraca, o cara é bravo. O cara é... Pô, muito da hora. É legal ver isso aqui no... Né, amor? Né, maneiro? É, verdade. Olha só as pecinhas aqui. Não pode encostar com a mão, né? Porque... Diga só isso aí. Micro ST Card aqui. Cara, eu nunca vi isso. Eu posso pegar? Pode. Ó, com muito cuidado. Caraca, eu nunca vi o GameCube desse jeito. Que tristeza, cara. Será que foram isso que fizeram com o meu? Porque eu tinha um GameCube que estragou uma vez. Aí depois eu consegui comprar um desse aqui. Que o meu é prateado hoje em dia. O meu originalmente era preto. Ó, que coisa linda. Resident Evil Zero. E ó, eu tô achando muito interessante que os CDzinhos de GameCube que eu vi até agora aqui, eles não estão descascando. Você cuida aqui do... Da manutenção também dos CDzinhos que você tem pra eles não descascarem? Sim, a gente coloca a silica gel pra pegar a umidade dentro da caixinha, né? E o pessoal protege também pra não descascar. Que infelizmente, né, com o tempo a gente perde as mídias do GameCube. É, as minhas estão acontecendo isso. Eu tô ficando triste pra caramba. Aí você vai comprar de novo comigo aqui os seus jogos. Eu vou ter que vir aqui comprar com o Pereira, não vai ter jeito. Olha! Que isso! Uma caixa inteira de jogo japonês, cara. Olha que legal. Ah, isso aqui é literalmente o que a gente faz lá no Japão. Vocês querem ter a experiência do Junkie? Vem aqui no Pereira e aí vocês dão uma olhada. Caralho, não. Esse aqui foi troll, hein? Esse aqui foi troll, mano. Eu achei que tinha uma fita aqui, não tinha nada, mano. Várias fitinhas aqui. Vamos ver o que mais que a gente acha aqui. Ah, Puyo Puyo. Ó, Puyo Puyo. Sim, Fit. Que legal, cara. Todas as fitinhas de Nintendinho, cara. Ó, DuckTales. E esse aqui, cara, tem uma trilha sonora surreal. Bota aí. Como é que é? Moonthin. Editor, bota aí pra tocar. Do DuckTales. Uma das melhores trilhas sonoras impressionantes que eles fizeram com a trilha sonora do jogo no limite do Nintendinho, cara. Muito legal. E o remake que eles fizeram também pra nova geração. Bem maneiro o jogo. Ah, não. Esse aqui, ó. Esse jogo é... É, esse é o... Onde é que tá? Bota no lixo ali pra mim. Brincadeira, zoeira, zoeira, zoeira. Olha aí, cara. Que legal, ó. Meigurumi Burutusu Super Speaker. É isso. Lindo? Eu fiquei curioso com isso aqui. Quem comprar, faz o favor de me marcar lá no Instagram, robôrodrigocoelho.c, que eu quero compartilhar nos stories, por favor. E eu fico maluco com essas TVzinhas que vocês deixam rodando os videogames no hardware original aqui, cara. Tem todas as gerações mesmo. Tem até um Odyssey lá em cima, cara. Essa caixa aqui não tá muito bem conservada. Cadê os silicones e não sei o que? É, tá. Tá bonita, né? Tem 50 anos a caixa já, cara. 50 anos é uma sacanagem, né? Ó. Ó. Top. Top demais. Cara, eu vou passar o dia inteiro aqui. Agora eu gosto. Agora você gosta. Há dois anos eu posso falar isso, que eu gosto de Sonic. Antes eu gostava só do personagem, eu não gostava muito dos jogos, não. Eu gosto de Sonic também. Só um pouquinho, né? É, mas eu também sou anintengista, né? Ah! Caraca, cara. Eu não sei se ele veio preparado pra fazer essa trollagem comigo. Então, galera, olha só. Quando vocês forem vir na próxima vez aqui, no Pereira Retro Games, estarei aqui pra poder atendê-los todos, tá? Vou ficando por aqui, então. Queria agradecer muito a audiência de vocês. Cheguem aí no Pereira. Vou deixar o link aqui na descrição. Venham jogar videogame. E, cara, de verdade, eu quero agradecer muito vocês. Vou continuar dando uma rodadinha aqui, olhar um pouquinho mais. De repente a gente faz um outro vídeo, só pra esse aqui não ficar muito longo. Mas deixa o like aí, galera. Se inscrevam aqui no canal. Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro aí de tudo sobre o universo Nintendo. E também retro games e outros jogos de outras plataformas, de vez em quando, a gente faz também. Me inscreve lá nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C. No Twitter, no TikTok, no Instagram. Agora no Threads também. Vem, fala arroba aí dos... Arroba Pereira Retro Games. Estamos lá no YouTube também com as nossas lives de venda toda terça e quinta, sempre às 18 horas. Com o melhor do retro aos games atuais. O cara tá treinado, né? É. Um mês treinando pra fazer isso daí. Cara, não, mas parabéns. A loja tá muito linda. Muito linda. Gostei muito. Evoluiu pra caramba, né? Assim, o pessoal tá gostando de vir aqui. Eu já ficava lá na Santa Ifigênia. Era um quiosquezinho pequeno. E aí, a galera chegou junto. Vocês foram criando o público de vocês. A galera viu curtindo, fazer amizade. Porque o pessoal aqui é gente boa, né? Os nintendistas vêm aqui fazer amizade também lá com o Felipe. E aí, cresceu, né, mano? É, na verdade o espaço tava pequeno, né? A gente não conseguia comportar mais o tamanho que tava a situação, né? Ou ampliava ou ficava espremido. E aqui é legal porque fica confortável pro cliente. Tem espaço pra ele jogar e tal. Top demais, top demais. Ó, gostei muito do Bowser ali, do Luigizinho ali também. Vou dar uma exploradinha aqui a mais. Pega esse controlinho aí pra gente fazer uma finalização top igual da outra vez. Esse aí mesmo. Gostei muito dessa base dele. Olha que legal isso aqui. Ele tem essa impressão 3D. Você vende essas basezinhas aqui também, Pedro? Vendemos também a basezinha, né? Impressão 3D pro 64. É por isso que a loja aumentou mesmo, né? O cara vende tudo, mano. Todos os funções da Nintendo a gente vende. Nintendo 64, Super Nintendo, Nintendinho, os portáteis DS, 3DS, Game Boy. Tem tudo, né? E presente pros amigos, não tem? Tem presente também. Tem presente, tem presente. Não, mas sério, é um brigadão por me receber aí, galera. Valeu. Eu não consigo terminar o vídeo, mano. Olha isso aqui. Caraca. Não, é esse outro lado aqui. Esse outro lado aqui que é meu... Ó, não acredito. O Takano Tatsujinzinho. Protetor de analógica, cara. Que top. Muito legal. Gostei desse aqui, ó. Olha que legal isso aqui. Pra proteger o analógico do Switch. Mas é isso aí, galera. Vamos finalizar aqui. Muito obrigado por terem assistido. Endereço tudo, os links aqui na descrição. Valeu demais, Pereira. Tamo juntas. Pega o controle ali, ó. Pra fazer a finalização bonita. Chega aí, chega aí, galera. Chega aí, todo mundo. Chega aí, chega aí, chega aí. Valeu, galera. Então, um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu. Olha o bônus aqui, cara. Edição especial rara da Famitsu. Olha aí esse Game Boy. Pocket. Transparente. Nossa, original. Tá novíssimo isso aqui, Pereira. Aloprou demais. Aloprou demais. Reluzente. Muito lindo. Esse é o presente? É o presente. Obrigado, Pereira. Pereira faliu. Você caiu. É. É. É.